E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no Roblox de novo. E hoje nós vamos aqui tentar passar esse mapinha aqui de Wipeout. Wipeout são aqueles obstáculos, geralmente numa piscina, tá? E alguns são fáceis, outros são um pouco mais difíceis, mas a gente vai tentar. Tá, e eu estou aqui com o Laudelino, esse garotinho loiro bonitinho aqui, e o Luiz, que tá aqui embaixo, né Luiz? Olha Luiz aí, caiu na água. Então, bora lá, marcando um checkpoint aqui. Bora, 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 bora. Tá vendo só Luiz? Não é assim tão simples, né? Ah, então, bora lá galera, vamos ver se a gente consegue passar. O comecinho aqui é muito fácil, bastante fácil, mas... Vamos ver, vamos ver como é que é esse mapinha aqui. Tem um carinha aqui, dá licença, vou marcar o meu spawn. Ops. Ai, ai, caí. Ainda bem que tinha spawn. Aliás, spawn não, checkpoint. Opa! Espera por mim que eu tô chegando. Ui. É isso aí. Eu não consigo falar muito quando eu tô concentrada, gente. Então, vocês me perdoem aí, mas... Uh, olha só que legal isso aqui. Muito massa, né? Então, vamos lá. Mais um. Mais um checkpoint aqui. Ui, ui, ui. Aê, deu certo, muito bem. Vamos ver aqui. Oi, Cristina Céss. Ih, eu morri. Esqueci. Esqueci que esse vermelho aqui é veneno. Vermelho aqui não pode passar. Aff. Vai morrer todo mundo, ó. Não disse? Morreu todo mundo. Ups. Cara, eu tô muito... Ah, caí. Ah, não. Eu tinha que ter dado um passinho a mais. Eu não acredito nisso. Não é possível, gente. Não é possível. Rapaz. Ah, o Aldirinho tá lá embaixo. Aê. Consegui. Agora é facinho. Agora tá molezinha, né? Depois eles colocam uns mais difíceis, uns mais facinho. E assim vai. E caiu. Ok. 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 alguém perdeu alguém perdeu alguma coisa aqui é o alvin pobre alvin rip alvin a não acredito que encostei a mão na sua parede e caiu seguindo aí estágio 14 agora vamos lá vamos continuando aqui por enquanto está de boa eu não sei como é que a opção nossa ai nossa mãe esse aqui tem que ter muita atenção cara a não morri nossa senhora que teço quase que eu caio estágio 17 e não pode gostar esses pilarzinho aqui vermelho porque senão já sabe né um abraço cuidado lice se bater em mim é capaz de empurrar para o pilarzinho bom de boa tranquilo esse aqui e esse cara aqui nossa não tava assim ontem não tava luiz é esse negócio é a to passando de boa olha pela ponta isso eu vi eu vi em eu vi ahhh morri muito bem conseguimos estamos indo agora para a fase 20 ah esse aqui tem que ir pulando ó porque a esteira atrás para trás ó vamos lá pulando 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 conseguimos ok vamos lá descendo aqui a escadinha e agora eu não lembro isso aqui acho que é meio esquerda direita haha lembrei de ontem eu já joguei esse mapa aqui ontem é agora essa parte que foi a mais difícil ao meu ver eu penei um pouco para sair daqui mas por enquanto está dando certo 24 ufa deu ok 24 ah não foi é só é só comigo mesmo que acontece as coisas devagar 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 eee muito bem estágio 25 estágio 25 oh morreu ae vamos lá vamos lá que a gente vai conseguir vamos lá gente vamos conseguir vamos conseguir vamos conseguir muito bem muito bem muito bem passei vamos lá 27 um fácilzinho assim para gente desestressar um pouco né para o próximo ser bem difícil olha lá ai meu deus pronto consegui olha esse aqui em tem que fugir dessa bola aí vamos lá vamos aproveitar que a bola sumiu sobe 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 vai minha filha corre minha filha corre beleza beleza conseguimos agora que o bicho pega agora que o bicho pega agora que o bicho pega ufa vamos lá vamos ui ae ai consegui muito bem passei vamos ver agora essa aqui como é que seria acho que não pode encostar nesse azul né eu acho eu acho vamos lá vamos lá consegui vamos lá vamos lá vamos lá uuuh consegui bom aqui provavelmente não pode passar no vermelho ou no azul sei lá né o azul não matou então deve ser o vermelho então vamos lá vamos lá que a gente consegue ah encostei que droga ae consegui ok devagar muito bem já tô ficando zonzas já tanto azul e vermelho ok conseguimos hein vamos para o estágio 34 provavelmente bem tenso também já comecei morrendo aqui né mas tudo bem faz parte opa ok tamo indo tamo indo ok consegui beleza deixa eu ajeitar aqui o meu mouse já tá indo pro saco aliás meu mouse e meu teclado tudo já tô indo pro saco de tanto jogar cogama gente vocês não tem noção culpa do laudelino culpa do pandinho estão me deixando viciada em cogama galera todo dia eu entro lá no cogama se você joga cogama também vou colocar o perfil aí na descrição do vídeo aí vocês passem lá e me adicionem pra gente poder jogar junto beleza eita nós como é que é isso aqui agora é só passar mesmo tô com medo ó tinha coisa invisível gente troll muito troll isso aqui viu nossa cara tá difícil de achar qual é o lugar que é invisível né mas tudo bem consegui passar e bolas nossa oia minha nossa senhora e agora é agora uuuh nossa eita caramba Luiz consegui Luiz consegui tá e aí como é que faz esse aqui agora hein eita parece cogama isso aqui cara e agora nossa parece cogama eita 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 nossa senhora uuuh e aí vamos pra onde agora pula aqui uuuh consegui 39 beleza muito bom esse aqui hein 40 vamos lá vamos ver se a gente consegue chegar no final hein Luiz ah não e tá alto isso muito alto ai meu deus ai o que que você tá fazendo aí não 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 você já conseguiu chegar no final vem caraca caraca mano caraca mano ah não não acredito um passinho só que ela deu pra frente ai ai tudo bem consegui 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 ah ah eu 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 fico na maior felicidade na fase anterior quando chego na outra que é mais fácil o Luiz Felipe quer parar de fazer isso cara eu consigo voltar da morte olha isso ai ai que absurdo dá licença você está me atrapalhando garoto eita nós eu tô chegando no final já rapaz oh fase de novo essa fase das paredes só falta eu morrer nas paredes olha ai ok vamos lá vamos lá que a gente vai chegar no final ai depois de um zilhão de anos penando naquela fase lá fase 45 subindo vamos lá que é isso mano buguei não o que que é isso o que tu fez não Luiz meu filho é troll gente meu filho é muito troll vocês viram só caramba cara que maldade com a sua mãe para moleque troll olha que legal escorregador show de bola aqui gostei do escorregador e chegamos no final chegamos no final chegamos no final nem acredito nisso cara nem acredito e depois dessa tem negócio de se pintar aqui ou não o que que é isso aqui shadow path é como é que faz como é que faz como é que faz ah tá ah tá que massa shadow path bob esponja bob esponja bob esponja e ai bob esponja beleza tudo very good está pronto bom galera o vídeo vai ficar por aqui terminamos aqui conseguimos depois de sofrer a doidada aqui né eu sofri né eu o laudelino tá voltou pra fase 1 o delito começou de novo tadinho que tristeza deixa eu ver aqui olha pra mim eu sou bob esponja galera agora eu sou bob esponja muito bem se você curtiu deixa aquele like maroto faça comentários compartilha o vídeo nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo galera tchau Tchau bob esponja